E fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje galera, o tutorial da VZ é de como está baixando e instalando os jogos no computador, o jogo Starbond. Não sei se pronuncia o nome do jogo galera, mas vai estar aparecendo mais de jogo aí na tela para vocês. Lembrando galera que essa versão mais atualizadíssima que tem do jogo, né? Foi o ECO3, que é a versão 2.6.0.8. A versão mais atual de 2019. Então é isso, vamos conferir aqui como está instalando esse jogo no seu computador. É isso, primeira coisa a se fazer galera, lembrando que o jogo é um jogo de PC fraco, vai estar rodando de todos os PCs aí. E é isso, o jogo está pesando galera, 2.841 MB aí. É aí galera, se eu baixar o jogo via torret, depois de ter baixado no seu torret. Lembrando galera que deixe sempre semeando aqui o jogo no torret para as outras pessoas conseguirem baixar o jogo também, rapidinho. Então é isso, feito isso tudo certinho, vocês vão ir onde você baixou o jogo. No meu caso, eu salvei na área de trabalho, na área de... não, eu salvei em download, mas eu arrastei para a área de trabalho. Aí, aqui dentro galera, eu vou se deparar com apenas esse setup. Vocês vão dar o botão direito e vão abrir como administrador. Lembrando galera, que se demorar um pouco, é normal mesmo, porque o arquivo como é super compactado, vai demorar o super compactado de 800 MB, quase 1 GB né galera. Talvez demore, porque vai ler todos os arquivos aí até abrir. Se fosse apenas o setup e os arquivos separados, era mais rápido né, mas como é o arquivo todo compactado em um só, vai demorar um tempinho né. Mas não demora tanto também assim não. Só aguardar um tempinho aí galera, deixa eu te volto. Então galera, como vocês podem ver, o setup do jogo já abriu aqui. Não demorou quase nada no meu aqui galera, não sei se vocês aí também não vai demorar não. Demorou quase nem um minuto aqui, foi rapidinho né. Achei que ia demorar mais, mas foi até rápido né. E aqui galera, como vocês podem ver, já abriu normalmente o setup aqui do jogo. Vocês vão fazer o seguinte agora galera, aqui vocês vão vir em options. Ver se essa caixinha está ao ponto, se está marcada, essa de baixo também. E verifique galera, onde vocês querem instalar o seu jogo. Caso vocês queiram mudar o diretório galera, é só vocês clicar em Browse aqui ó. E selecionar onde vocês querem instalar, mas no meu caso eu vou deixar no padrão. E aqui galera, só vou marcar essa caixinha aqui para acertar os termos. E agora galera, é só instalar o jogo. Pronto, vai começar a instalação aí galera. Quando terminar, instalar todo o game, eu volto para o vídeo aí para vocês. Então galera, como vocês podem ver, já terminou a instalação do game. Agora aqui galera, vocês não vão clicar em Launch, vocês vão clicar em Exit. Pronto, instalou o jogo tudo certinho. Agora aqui, antes de abrir o jogo, vem com o botão direito em cima dele, Propriedade, Compatibilidade, marca essa caixinha para abrir o jogo sempre com o administrador, Aplique e dê um OK. E pronto galera, agora você abriu o jogo aí. E também está se divertindo com esse super game. Então é isso galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se quiser que eu trago mais tutoriais, comente o jogo aí na descrição do vídeo. Ou de PC fraco, de qualquer um que você esteja falando aí galera. Qualquer um fale os nomes de jogos aí que eu posso trazer para o canal. Então é isso, espero que você tenha gostado galera. Se inscreva no canal, ative as notificações e dá o like para fortalecer o canal. Então é isso, fui, até a próxima. Tchau, tchau.